A apresentação da Invernada Artística do CTG Carretendo a Saudade marcou a abertura do evento com 1.100 professores, vindos de toda a região e também de Santa Catarina, onde atuam três cooperativas de crédito com a mesma bandeira. É que a cultura tem tudo a ver com a educação, e cooperativismo está diretamente relacionado com a promoção e emancipação das pessoas de forma coletiva. Aqui nós temos três cooperativas, vários municípios que estão se deslocando e que trabalham todos os dias junto. Quer dizer, o programa União Faz a Vida já faz isso. Estabelecendo parcerias com o município, atuando assessores pedagógicos junto com os educadores com um objetivo que é comum a todos eles, que é a educação dessas crianças e desses adolescentes, a transformação numa sociedade mais justa e mais próspera. Então, isso aqui que está acontecendo hoje mostra como o cooperativismo é forte. A Aline é assessora de desenvolvimento do cooperativismo da Central Sicredi do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Para ela, o programa leva para a educação pilares fundamentais para a construção de uma sociedade madura e equilibrada. Ele tem dois princípios que para nós são muito importantes, que é a cidadania e a cooperação. Só que nós acreditamos que para trabalhar a cidadania e a cooperação, nós precisamos fazer isso de forma prática. É vivenciando na prática. E para atingir isso, nós temos uma metodologia própria. Então, trabalhamos com uma metodologia ativa, onde o indivíduo, que é a criança, ele é parte do seu processo de ensino-aprendizagem. Então, ele faz isso, ele vive isso junto com o seu professor. O programa União Faz a Vida foi criado há 29 anos. Hoje está presente em 4 mil escolas de 15 estados brasileiros. Já capacitou, nesse tempo todo, mais de 200 mil professores e impactou diretamente 4 milhões e 200 mil estudantes. A professora Emília Cipriano, uma das mais renomadas educadoras brasileiras, falou para os professores sobre as novidades da educação hoje, com enfoque no ensino em tempo integral e a relação com o programa União Faz a Vida da Cooperativa de Crédito. Não há implantação de proposta se não houver interação e formação permanente com os profissionais. Que é o professor que, na sua sala, no seu contexto, vai dar vida para tudo isso. E por isso que o programa União Faz a Vida é falar da vida. Falar de educação integral é falar de uma vida. Uma vida de respeito, uma vida de dignidade, uma vida de cooperação. E, principalmente, o respeito às diferenças, à diversidade e à pluralidade. Mas, para que o programa tenha sucesso, tudo vai depender do educador. Se ele comprar a ideia, tudo passa a ser possível. Depende muito do engajamento de cada professor. Aquele professor que vê uma necessidade de que o aluno seja o protagonista da sua educação. Então, esse professor que está aberto para uma educação inovadora, com certeza ele vai se dar super bem com o programa.